Começa agora o Top 10! Top 10! Top 10! Todas as semanas, com os melhores! Com os maiores! Com as menores! Com as piores! Com as mais bizarras! Curiosidades! Curiosidades! Com Tato Takan e Professor Mauri! Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Tato Takan e aqui do meu lado, o azarado, o Professor Mauri! Aúlga, Valarinha! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Takan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo a esse Top 10! A esse programa que pode te deixar milionário! E, Professor Mauri, vamos falar dos maiores prêmios de loteria! Mas antes, eu preciso falar da maior sorte! Do maior prêmio que você pode se dar hoje com os novos Soundbars da LG! Isso mesmo, querido ouvinte! Esse programa chega a você com o oferecimento dos nossos queridos amigos da LG! Com o LG Home Theater Soundbar, SP8A e SP9A! Estamos falando aqui, galera, de Soundbars com 440 watts RMS ou 520 watts RMS! É muita potência! E mais do que potência, Mauri, é potência com qualidade de som! O SP8A tem 3.1.2 canais e o SP9A tem 5.1.2 canais! Tudo isso pra trazer uma experiência realmente imersiva! E é muito importante a gente falar que esses são os produtos da última geração! É a tecnologia mais avançada de Soundbar possível e imaginável! Porque antigamente, quando você pensava num sistema de sonoro pra você conectar na sua televisão e ter um som maneiro pra assistir seu filme, pra ver sua série favorita, pra jogar videogame, você tinha que pensar num monte de cabo conectado pela sala toda, um monte de caixa! Agora não tem nada disso! É plug and play! Você liga na tomada, liga um cabo na televisão, se você quiser! E o subwoofer, o resto é tudo wireless! Você só precisa do cabo de energia! É só isso! E é impressionante como uma barra, né? Só aquela barra consegue trazer tanta qualidade de som pra nossa sala! A gente tá falando de Soundbars com Dolby Atmos, gerando uma experiência realmente imersiva com ambientação 360, pra que você realmente perceba o som tridimensional na sua sala! DTS-X ou DTS-X, que é o decodificador de áudio imersivo, que insere o som naturalmente no ambiente, criando também uma experiência sonora tridimensional mais realista! E tudo isso, Tato, afinado pela Meridian! Exatamente essa linha inteira é assinada pela Meridian Aureo! Conta ainda com AI Sound Pro 2, que ajusta automaticamente a equalização sonora de acordo com o conteúdo que você tá assistindo, pra você ter a melhor experiência possível e AI Room Calibration, que basicamente é o seu Soundbar entendendo o seu ambiente, a sala onde você conectou ele e gerando a experiência mais imersiva possível! Ele calibra o som! Então quando o helicóptero for da esquerda pra direita, você vai ouvir o helicóptero indo da esquerda pra direita e não da direita pra esquerda! Quando alguém falar lá atrás, vai ouvir lá atrás, explodiu o negócio, vai realmente parecer que explodiu o negócio! É o som mais próximo da realidade! Mas uma das coisas que eu mais gosto nessa nova linha de Soundbar da LG, Tato, sabe o que é? O quê? É que são produtos sustentáveis! Eles tão pensando em minimizar sim o impacto no planeta! Eu acho isso muito bacana, de pensar que a construção do Soundbars e das embalagens é com componentes 100% recicláveis, que tem certificação de produto ecológico, mas de verdade, o que é importante pra mim, acho legal que você se preocupa com o meio ambiente, mas pra mim é o melhor da inteligência artificial! A gente tá falando de tecnologia ThinkQ AI da LG, que a gente já falou aqui no conteúdo da Rede Geek, conectividade com Alexa, Google Assistente, Apple AirPlay 2, é o Soundbar mais conectado possível! Se você tá na sua casa, tá com o seu celular na mão, não importa se tem um operacional, você consegue pegar o som e jogar no Soundbar! Não tem dor de cabeça! Vai com AirPlay! Ah, você quer Chromecast? Também dá! Pum! Chromecast! Funciona! É clica e funciona! É mágico! Você poderia estar ouvindo esse Top 10 agora mesmo no seu Soundbar da LG! Aí você realmente tem experiência de esquerda, direita, de profundidade! Essa explosão agora! Você o veria com o DTSX! Então garanta já o seu, é só acessar lg.com.br e vai lá na aba de Soundbar, tenho certeza que você vai adorar! Mas pra facilitar, o link tá aqui no post! Mas Tato, e o Top 10 de hoje? Como explica melhor esse negócio? Professor Mauri, a base é fácil, é simples! A gente vai falar dos 10 maiores prêmios de loteria da história da humanidade! Pra vocês terem uma ideia, aproximadamente 6 milhões de pessoas apostam nas loterias do Brasil regularmente! Cara, é quase uma tradição a gente fazer aquela fezinha de quando em quando! Isso sem contar as datas comemorativas, tipo o Mega Sena da Virada... De São João! É isso aí, da Independência! E não vale título de capitalização como a tele-scena do Dia dos Pais! Não tá valendo? Mas esse fascínio pela possibilidade de ficar rico do dia pra noite, de uma hora pra outra, é realmente incompreensível, né? Porque as pessoas querem fazer a sua fezinha! Quem nunca, quem nunca... Muita gente, assim, é óbvio que não joga, nunca jogou, não tem essa experiência, mas muitos de nós... Você já jogou na loteria, Mauri? Eu jogo, com frequência! O Mauri joga com frequência, essa é a minha chance de ficar rico de tabela! Eu jogo de vez em quando, mas admito que é esse impulso, esse impulso, a vontade de querer ficar rico sem ter nenhum trabalho, só de jogar na loteria! Isso é uma coisa tão intrínseca da humanidade, senhoras e senhores, que fica aqui uma curiosidade, a loteria existe desde 205 antes de Cristo! Nossa senhora, eu não sabia disso! Ou seja, a gente tem mais de dois milênios escolhendo números pra tentar ficar rico! E aí a gente define qual é a chance de você ficar milionário de fato, né? Porque há dois mil anos a gente tá tentando ficar rico! E quantos ricos de verdade em tênis em mundo, Mauri? E pra fazer a classificação desse top 10, nós estamos levando em consideração o quão grande foi esse prêmio! Quanto maior a bolada, mais vai lá pra cima! É isso aí! E já quero avisar que, infelizmente, os prêmios brasileiros não entraram na lista! Por quê? Por quê, Mauri? Por dois fatores! Primeiro, porque a gente faz a conversão do câmbio e, obviamente, o real não tá lá nos seus bons momentos! Sim, sim! Já se foi o momento dólar um pra um, mas ainda assim, mesmo considerando isso, os prêmios internacionais são muito maiores do que os prêmios da loteria brasileira! Então, pra vocês terem uma referência, tá? Vou fazer aqui uma menção honrosa pra Mega Sena, mais especificamente, a Mega da Virada! A Mega Sena, pra quem não sabe, é a loteria que a gente joga aqui no Brasil com aquela torcidinha pra virar a vida! É a mais popular, né? E que, ainda assim, fica bem longe dos colocados dessa lista! A Mega da Virada, de 2020 pra 2021, não só bateu o recorde de arrecadação em venda de jogos, que foi mais de 1,17 bilhões de reais... 1,17 bilhão de reais, no caso, porque é singular... Mas também deu o maior prêmio de sua história, que também é o maior prêmio da América do Sul! Foram 325,2 milhões de reais! E teve dois ganhadores, um em Aracaju e uma outra pessoa que fez aposta online! Cada um levou 162 milhões pra casa! Nossa senhora! E o que eu acho que é mais gostoso jogar na loteria... Não tô estimulando ninguém aqui pros jogos, tá? Porque é jogo de azar, a gente sabe! A chance de ganhar é mínima! A verdade é que é gostoso você ficar falando... O que eu ia fazer se eu ganhasse na loteria, né? Ah, eu ia comprar a cara, eu ia ajudar as pessoas que eu amo... Tem gente que tenta fazer uma fézinha com Deus, né? Ó, se eu ganhar, eu vou fazer caridade! Dá pra fazer caridade com menos também, né? Mas tudo bem, se eu ganhar... E aí, assim vai indo... Eu nunca ganhei na loteria de lá até aqui, nunca, Maurício! Eu também nunca ganhei! Mas então, você aí do outro lado, faça a sua lista! Que começou o Top 10! A décima colocação! Abrindo o Top 10, senhoras e senhores! Vamos com o prêmio de 516 milhões de dólares! 516 milhões de dólares? Justamente, esse prêmio foi dado em maio de 2021, seu Tatarcã! E foi na loteria americana, o Mega Millions! Mega Millions é um bom nome! É, tipo Mega Sena, só que... É, só que Mega Millions! Mega Milionários! É, Mega Milionários! E esse prêmio veio por um único bilhete! Caramba, alguém ganhou 516 milhões de dólares! Sozinho! Sozinho! E saiu, né? Pelo menos o bilhete foi vendido no estado da Pensilvânia! E como funcionam o Mega Millions, né? Pra explicar pra galera! Pra acertar o prêmio, o apostador precisa escolher 5 números entre 1 e 69, mais um número extra chamado de Mega Ball! Mega Ball! Mega Ball! O prêmio sai pra quem acertar as 5 dezenas, mais o número extra, o que dá a chance de 1 em 292 milhões! Uma única pessoa levou 516 milhões de dólares e teve duas opções de retirada do prêmio! Ou sacar, né? Todo o dinheiro, já com o desconto dos impostos, e algo que daria cerca de 349 milhões de dólares! Ok! Ou investir o dinheiro e recebê-lo ao longo de 29 anos em pagamentos anuais acrescidos de juros! Depende do investimento que forem fazer pra você, vale a mais a pena você pegar e você investir, né? O gerente do banco vai ser o seu melhor amigo! Com certeza! O presidente do banco vai ligar direto pra você, não vai nem ter gerente no caminho! 9! Nona colocação! Vamos com um prêmio de 590 milhões de dólares! Meu Deus do céu! Desculpa, Mauri, eu menti, na verdade são 590 milhões e 500 mil dólares! Ah, é! 590 milhões e meio! Exatamente! É uma outra noteria nos Estados Unidos que deu esse prêmio chamado de Powerball! Tem a Megaball e a Powerball! É muito bom, né, mano? Quando você fala em inglês, né? Não é tipo Mega Sena, né? Powerball! Power Sena! A Powerball é oferecida em 44 estados americanos, no distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Britânicas, com dois sorteios semanais! A sua mecânica é parecida com a do Mega Millions, de 5 números mais um número especial, só que nesse caso não é chamado de Megaball, mas sim de Powerball! E o sistema de pagamento é praticamente igual ao Mega Millions, né? Com a diferença do pagamento ser parcelado em 30 anos! Mas, em maio de 2013, a Powerball sorteou para uma única pessoa, na Flórida, o prêmio de 590 milhões e 500 mil dólares! Nada mal, né? Cara, é muito dinheiro! É, mano! Pra ganhar sozinho, velho! Sozinho! Nossa Senhora, eu ia fazer tanto podcast que vocês não iam nem imaginar! Vocês já fazem tanto podcast assim, pobre? Imagina rico! Imagina ganhando dinheiro de verdade! É, vocês não conseguem nem imaginar! Eu não sei, talvez eu não faça nenhum, né? É imaginável! Tire férias! Não, mas eu ia fazer podcast, eu amo demais isso! Já tô falando meus planos, já! Oito! Na oitava colocação! Vamos com 648 milhões de dólares! Basicamente, a gente voltou para Mega Millions! É não, o Mega Millions, velho, pelo jeito os bichos são nervoso lá, né? Não, o bicho é outro jogo, Maurício, que não é loteria, isso é outra coisa! É do azar e nesse caso não é legalizado! Não, não é! E esse é o oitavo maior prêmio da história das loterias, que saiu em dezembro de 2013, dando 648 milhões de dólares para dois sortudos! Um na Califórnia e outro na Georgia! Gostou da pronúncia? É, não, bonito! Vale citar que, como os ganhadores da loteria, né? Eles têm o direito de manter a sua privacidade, né? Ah, não! O anonimato, nesse caso, é essencial, né? Exatamente, professor Maurício! Mas, a gente pode imaginar que o prêmio da Califórnia virou um restaurante raipado, tudo chique, uma agência de talentos ou uma belíssima mansão! Na colina! Na colina! Você está em Hollywood real! Ah, que beleza! Sete! Na sétima colocação, vamos com o prêmio de 678 milhões de dólares! Eu estou me sentindo muito Dr. Evil aqui! Um milhão de dólares! Na verdade, são 678 milhões de dólares e 800 mil! Cara, é muito dinheiro! E, pelo jeito, a loteria americana, o bicho pega mesmo por lá, né? Porque os prêmios é tudo... Porque, dessa vez, o prêmio é do Powerball! Powerball! Exatamente! A gente está intercalando em Powerball, Megaball, Powerball, Megaball... Agora é Powerball! E o Powerball sorteou duas pessoas nesse prêmio, que dividiram o sétimo maior prêmio da história da loteria. Um deles foi Robert Bailey, de Nova York, e Larry Ann West, de Iowa. Pelo jeito, eles não querem ser enormes. Sem privacidade nesse cara! Eu tenho dinheiro, não preciso de privacidade! Eu tenho dinheiro, não preciso de privacidade! O sorteio aconteceu no dia 27 de outubro de 2018, e foi feito pela Powerball, a gente tem um padrãozinho aqui... Powerball, Megaball... Vamos nisso até o final, talvez não intercalando, vamos ser surpreendidos por isso, pelo menos. Mas os valores vão te surpreender! Na sexta colocação, 730 milhões de dólares! E pra quebrar o estigma, vamos de Powerball. Agora é Powerball! É Powerball, é isso aí! No dia 21 de janeiro de 2021... Agora! Semana passada! É só, Powerball sorteou aí, né? Fez o prêmio de 730 milhões de dólares. O que daria hoje, senhoras e senhores? Na cotação atual, em reais, 3,9 bilhões de reais? De reais, vai! É muita grana! É muito dinheiro! O que você faria com 3,9 bilhões de reais, Maurinho? Ah, cara, eu acho que eu quitaria meu apartamento! E ficaria de boa! Eu ia realizar o sonho da casa própria! E ficaria de boa! E viveria de renda! É, e viajaria, sei lá... Passaria o dia inteiro de calcinha de rendinha! É isso aí, viajaria umas três vezes por ano... É uma beleza, eu também! Viveria de renda, Maurinho! Isso aí, ficaria na boa! Compraria um hobby todo lindo, cheio de renda... É, é isso aí! E ficaria em casa, assistindo televisão, jogando videogame... E gravando podcast, porque eu amo fazer isso! E não contaria pra ninguém! Se você me vê numa foto de rendinha, você ia falar... Ah, o Tato ganhou na Mega Sena! O Tato ganhou no Powerball! O que é muito curioso desse prêmio específico aqui... É que a grana saiu pra uma única pessoa... Que comprou seu bilhete no estado de Maryland! Nesse caso, a chance era de 1 pra 292 milhões! A Powerball não tinha vencedores desde setembro de 2020... Fazendo a grana acumular desse jeito absurdo! Absurdo! Eu acho que eu também viajaria pelo mundo, Maurinho! Também com esse dinheiro... Viver de renda... Fazer dividendos... E viajar ao mundo! Gravando podcast! Fazer dividendos... O cara que tá preocupado em fazer... Mantenha o dinheiro vivo! Quatro bilhões! Tato, eu acho que nem se você esforçar muito... Você consegue acabar com esse dinheiro! Não duvide de mim! Não duvide! Você já viu os preços dos novos computadores da Apple? Na quinta colocação! Então vamos com o prêmio de 758 milhões e 700 mil dólares! É, a galera do Powerball tá sortuda lá, hein, mano? Mais uma vez, Powerball... Dessa vez, a ganhadora foi Mavis Wankzek... Que ganhou o quinto maior prêmio de loteria da história do mundo... E o terceiro maior do Powerball! Ou seja, tem mais Powerball pela frente aí, hein? Exatamente! Esse sorteio foi feito no dia 23 de agosto de 2017... E foram 758,7 milhões de dólares... Somente pra uma pessoa! E a ganhadora resolveu tirar o prêmio de uma vez só, seu Tatinho! Ela falou, ó, quero pagar imposto! Quero pagar imposto, tá de boas e tal... Pra vocês terem uma ideia, depois que o governo recolheu os impostos... Dos 758 milhões aí... Ela ficou com cerca de 336 milhões! Que dá em torno aí de 1,3 bilhões de reais! Agora, o que foi que a Mavis fez assim que ela ganhou o prêmio? Assim que entrou na conta os milhões? Pediu demissão! Pediu demissão! Eu vou pra casa! Você pediria demissão? Não, eu gosto do meu trabalho! Eu só pediria férias! Quatro! Quarta colocação! 768,4 milhões de dólares! E vamos de novo com Powerball! Powerball, velho! Se eu for pros Estados Unidos... Isso não é patrocinado! Nem Powerball, nem Megaboy! Mas eu jogaria na Powerball se eu for nos Estados Unidos, velho! Porque é o bicho, mano! Powerball tá até... E é assim, Maurício... Ou não, na verdade não, significa... É porque a gente tá falando das pessoas que ganharam, as pessoas que perderam, que jogaram a vida inteira no Powerball e não ganharam os Estados Unidos. Não, não, ou seja, na verdade, o Powerball, na verdade, se ele dá bastante prêmios desse jeito, significa que sai poucos prêmios, né? É, que acumula! É, porque acumula! Ou seja, não vou jogar no Powerball, porque eu quero ganhar! E esse prêmio, né, a quarta colocação aqui da nossa lista, saiu no dia 27 de março de 2019 e teve apenas um ganhador, tá? Foi uma pessoa de Wisconsin que ganhou 768,4 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões de reais sozinha. Que beleza, Maurinho! Será que se eu, sendo brasileiro, eu posso ganhar o prêmio? Acho que sim, Maurinho! Eu não posso tirar, pagando os impostos, eu posso tirar do país, né? É, você pode, aí você pode o que você quiser, é que o governo americano provavelmente vai pegar metade desse dinheiro, o governo brasileiro vai pegar metade desse dinheiro e a sua família vai pegar o resto, e a outra metade vai ficar com você, e aí o que tem? Ou seja, você vai ficar com dois reais, que você pode jogar na loteria quando chegar no Brasil. Quanto tá um prêmio na loteria? Quanto tá custando uma mega-sena? Cara, acho que é 2,50... Deve dar pra jogar. O que sobrar, deve dar pra jogar na mega-sena, Maurinho. Beleza. Se você tomar cuidado. Por isso que eu ia ficar quietinho. Por isso que eu falei, dividendo, Maurinho. Três. Na terceira colocação, se prepara, porque estamos falando de um prêmio de um bilhão de dólares. É, galera, chegamos aí na faixa do bilhão. Bilhão. Eu vou até tomar uma água. Eu não tenho saúde pra isso. Estamos falando de um bilhão e cinquenta milhões de dólares. E quem deu esse prêmio foi a Mega Millions com a Mega Ball. Gostei do nome Mega Ball. Cara, é inacreditável você parar pra pensar que você pode ganhar sozinho um bilhão. Eu gosto muito da ideia de acumular dinheiro e eu acho que todo mundo deveria conseguir fazer isso. Garantir uma qualidade de vida legal, garantir uma aposentadoria com uma boa qualidade de vida. Mas bilionário, eu acho que já não faz mais sentido, Maurinho. Ser bilionário é uma coisa que, assim, o que você vai fazer sendo bilionário? Ou você usa todo o dinheiro pro bem da humanidade, ou pro mal, ou você vira um super vilão. Não tem o que fazer com bilhões de dólares. Eu conheço vários super vilões. Sim. Mas é muito maluco porque nos Estados Unidos, em vez dos bolões que costumam acontecer aqui ir pra Mega Sena, né, de galera se juntar e jogar junto, existem clubes de loteria que vivem entrando nos sorteios e dividindo os lucros entre seus membros. Tipo um clube de investimento, só que de azar. Só que isso aí, no caso, de loteria. E aí que foi o que aconteceu, né? Os vencedores aí desse um bilhão foi o pessoal do Wolverino. É o Wolverine FLL Club. Eles são um X-Men. Exatamente, que decidiu na última hora que faria uma aposta pra o prêmio bilionário e esse bilhete foi o único com os números certos, dando uma bolada pra galera do Wolverino. Eles sacaram o dinheiro tudo de uma vez, né? Que de um bilhão acabou virando 776 milhões de dólares. E numa entrevista, integrantes do clube disseram que investiram parte do dinheiro em ações comunitárias na sua cidade. Aí... São super heróis. São super heróis. Não super vilões. Não super vilões. Olha só, Mauri. Dá pra fazer algo de positivo com o dinheiro. Na segunda colocação, o prêmio de 1.5 bilhões de dólares. Maury. Te corrijo, porque na verdade, Mauri, é um prêmio de 1 bilhão 537 milhões de dólares que saiu em outubro de 2018 em um sorteio da Mega Milhas. E quem ganhou foi uma única pessoa. Véio, pelo amor de Deus. Essa pessoa, que é sabido que é uma mulher, na verdade. Se ela fosse brasileira, eu convertei em reais, esse dinheiro daria 6 bilhões de reais. Imagina, do dia pra noite você é bilionário. Nossa. Bilionário. Vamos lá. Porque assim, o exercício de pensar o que eu faria se eu fosse milionário é divertido. Mas eu não saberia o que fazer. Eu acho que ia precisar de terapia. Pra conseguir lidar. O que você ia fazer com o dinheiro? Eu ia pagar a terapia. Até porque eu tô devendo pra minha terapeuta. Devo, não nego, pago quando der. Quando ganhar no Mega Milhas. Quando ganhar no Mega Milhas. Olha, cara, imagina que dá uma hora. E acordar bilionário. É, no caso dela, na verdade, ela acordou milionária. Porque ela resolveu sacar o dinheiro de uma vez só. E 1,5 bilhões aí acabou virando 878 milhões de dólares. O imposto é pesado. O imposto é pesado. Mas ainda assim... Mas ela acordou com a sensação de ser bilionário. Falou, ai meu Deus, eu sou bilionária. Ufa, o governo pegou quase metade. Eu sou, na verdade, milionário. Tá tudo bem. Não, mas daí depois ela dormiu e no dia seguinte o dinheiro rendeu. Ela virou bilionária de novo. Exatamente. Ela aplicou esse dinheiro com a rentabilidade de 1% ao ano. Tá bom. 1% ao ano, tô brincando. O ideal é a gente trabalhar aí com 6, 7, 10. Sem você jogar um pouquinho na renda variável. Tô fazendo planos. Recapitulando. E pra você que já tá contando os números que vai jogar na Mega Sena essa semana. E se esqueceu de como começamos esse Top 10. Fique tranquilo e que nós temos o Recapitulando. 3. Na décima colocação, o prêmio de 516 milhões de dólares. Que saiu na Mega Millions. Pro estado da Pensilvânia. 9. Na nona colocação, o prêmio de 590,5 milhões de dólares. Que ficou na Flórida. Do Powerball. 8. Na oitava colocação, o prêmio de 648 milhões de dólares. Metadinha na Califórnia, metadinha na Geórgia. Tudo pago pela Mega Millions. 7. Na sétima colocação, o Powerball de 678,8 milhões de dólares. Metadinha em New York e outra metade em Iowa. Na sexta colocação, 730 milhões de dólares. Que saiu para uma única pessoa em Maryland. 3,9 bilhões de reais. Parabéns. 5. Na quinta colocação, Mavis. A vencedora do Powerball com 758,7 milhões de dólares. 4. Na quarta colocação, 768,4 milhões de dólares. Pago pela Powerball para alguém no estado de Wisconsin. Na terceira colocação, o primeiro prêmio bilionário de 1 bilhão e 50 milhões de dólares. Ganhou pelo pessoal ali do clube Wolverino, que faz ação comunitária. 2. Na segunda colocação, 1 bilhão e 537 milhões de dólares. Mais uma do Mega Millions. E na primeira colocação, vamos com um prêmio. Ai, meu coração. De 1 bilhão e 580 milhões de dólares. Caraca, velho. Mais de 1 bilhão e meio, mano. Mais de 1 bilhão e meio. De dólares. Meu Deus do céu. E esse foi o maior prêmio da loteria já registrado na história da humanidade, desse planetinha azul. E foi sorteado no dia 13 de janeiro de 2016 pela Powerball. Olha só, velho. É muito dinheiro. Ainda bem que não foi uma pessoa só que ganhou, viu? Não, foram três casais norte-americanos. Um na Califórnia, um na Flórida e um no Tennessee. E cada um recebeu 528,8 milhões de dólares. Tornando seis pessoas incrivelmente ricas e capazes de fazer exatamente o que quiserem, né? Realizar o verdadeiro sonho americano que é não trabalhar. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Ah, mas apesar que 528, é que aí é dólares, né? Eu falo, dá pra ganhar no Brasil, não, mas aí é dólar. É, é dólar. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não, Maurício. Não dá, não. Você tem que ganhar na Mega Sena e investir em renda variável com alto risco pra ter chance de ter esse dinheiro, mano. Tô de boas. Eu vou só pagar minha casa e ficar tranquilo. Com sorte. Não quero ser deselegante. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a podósfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde tá falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E pra saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br barra apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Barone. A arte do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br. Legenda Adriana Zanotto